E olha só, hoje no nosso quadro com um inimigo desses, vamos relembrar a briga entre Nazaré e Maria do Carmo e Senhora do Destino. Isso é boa, hein? Gostei. Duas personagens que fizeram história na telinha, relembradas pelas grandes atrizes Renata Sorrá e Suzana Vieira. Vamos ver. Com um inimigo desse... Maria do Carmo e Nazaré, elas têm uma história que levou acho que quase 25 anos pra ser resolvido. Uma das coisas mais tristes do mundo é uma criança ser roubada. E a Nazaré, que aí até a Adriana Esteves que fazia, que é um máximo isso, Adriana Esteves fez a Nazaré jovem. Já foi treinando, né, Adriana? Posso pegar nela? Mas se não estão indo um pouco zoos, é por causa do gás? Que isso, que isso, o efeito do gás já passou. Ela pega o bebezinho no colo e leva pra casa dela e sequestra. E passam-se 20 anos, Maria do Carmo, sofrendo pra caramba, se instala, fica feliz, fica rica, começa a namorar, enfim. Mas no fundo, no fundo, o coração dela ainda tava com a filha que chamava-se Isabel. Ah, você deve ter nascido no meio de uma torceira de pé de gato. E não teve mãe, porque se tivesse, ia saber o sofrimento de ter uma filha roubada, sua cadela do inferno. Isabel, você não é minha filha de sangue. Tem um pai que me obrigou a te roubar. Ela era absolutamente amoral. Ela fazia coisas hediondas. Ela recebeu a foto? Sim, sim, eu acabei de receber. E reconheceu o que apareceu nela? Sim. Eu acho que o grande trunfo da Nazaré é que ela tinha humor, era engraçada. Eu lembro de uma das brigas, num galpão, ela tava com uma peruca preta, se disfarçando com cabelo louro, aparecendo meio aqui. Uma coisa de quinta, Nazaré. O que tá acontecendo é que nós duas agora estamos sozinhas aqui, sem ninguém pra interromper o nosso ajuste de conta. Olha aqui, você não pode me responsabilizar pelos crimes da minha irmã. Eu sei que foi vingado e eu acho que foi um capítulo que o público amou. Há mais de vinte anos que eu sonho em lhe dar o que você merece. E o que você merece agora é por lhe dar a sua desgraçada. Uma da tarefa, me derrota. Quanto melhor você se dá com uma pessoa, com a tua colega que tá trabalhando, quanto mais livre a tua relação, melhor você pode fazer. É a anta nordestina, eu vou acabar com a tua raza. Minha querida, tem um ditado em minha terra que diz que o melhor remédio pra um doido é o outro doido bater em sua porta, portanto me dê aqui esse porta. E eu acho que outra cena, que eu acho que foi linda, que as duas tiveram, foi o final, a cena final da Nazaré, antes dela se jogar na ponte. Vem que eu entrego! Cuidado! Eu vou lá! Não se aproxime dela, minha filha! Eu vou, eu vou lindinho. Ela só vai deixar a Isabel se aproximar. Meu São Francisco, meu São Francisco, que dá nome a essas águas. Protegei minha filha, protegei minha neta! É uma cena que é emocionante. Se eu revejo essa cena hoje, eu fico emocionada. Eu vou te dar a prova agora. O meu amor pra você. Foi a novela fantástica na minha vida. Foi a coisa que me deixou top de linha, foi Maria do Carmo. Suzana, saudade de você, saudade de trabalhar com você, saudade do nosso jogo bom, limpo, gostoso. Foi muito bom. Todas as vezes que a gente trabalhou junto, foi muito bom. Eu espero um dia voltar a fazer uma novela com você, onde eu faço a vilã e você chega lá e se vinga de tudo que eu fiz com você e falei mal de você na novela Senhora do Destino. Pessoal, galera do video show, um beijo enorme, esse programa tão gostoso de fazer. Beijo pra todos vocês. Um beijo, muito beijo na boca e pouco tapa, né, gente? Tchau, tchau, tchau.